Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e bora pra mais um dia, hein? Já dobramos a nossa banca aí, né? Começamos com 50, já estamos com 105. Estamos indo bem devagar, né? É claro que com o tempo a tendência é essa velocidade da banca subir, aumentar, né? Porque a gente vai aumentando os valores das entradas, enfim, o gerenciamento vai subindo junto com a banca. Mas, no momento, né, como estamos indo devagar, não vamos mudar, tá? Vou usar o mesmo valor ainda. Nosso loss aí, se caso vier passar de G2, a gente perde metade da banca, ou seja, volta pro 50 ainda, né? Um pouquinho mais que 50, mas volta aí pro começo da série. Então, algo que a gente já não perde, né? A gente só perde o nosso lucro ali que a gente fez nesses dias. Então, tá até que tranquilo, fechou? Então, bora começar aqui, rapaziada. Já vou solicitar a entrada aqui, fechou? Enquanto isso, já vai deixando seu likezão, seu comentário, que isso ajuda demais, tá? E me motiva a trazer, continuar trazendo essa série pra vocês, tá? Outra coisa também, quem quiser ir participar das minhas lives, tá? Que eu faço aí todos os dias lá no Telegram, é só você ir no comentário fixado e clicar que tá o link lá pra você entrar no meu grupo gratuito, onde eu faço live todos os dias operando nesse mercado da roleta, tá? E lá você vai entrar, vai participar, as lives são as 2 e as 19 horas da noite, fechou? Tudo operando ao vivo no mercado da roleta nessa sala aqui. Vamos ver aí se vai mandar pra gente nos blocos, a gente já vai mandar já, vamos ver. E mandou? Não mandou. Então, eu vou acelerar aqui o vídeo e depois volto com vocês aí a hora que tiver a entrada, tá bom? Vamos lá, primeiro e segundo bloco agora, né? Demorou pra enviar aqui a primeira entrada, né? Porque não estava em um bom momento, né? Pra entrar, mas enviou, né? Tava com aquela mensagem ainda que é pra aguardar, né? Que eu expliquei pra vocês já no primeiro episódio e no segundo episódio não precisa explicar de novo, fechou? Então, vou esperar aqui a hora que tiver a bolinha parando aí de girar, quase caindo, eu volto com vocês. Vamos ver, veio 7 e pagou pra gente de primeirinha aí, 7 tá no primeiro bloco, tá? Já vou contabilizar, vou solicitar e já vou contabilizar lá na planilha, tá? 1 a 0 aí, ó, primeira do dia já foi, hein? Vamos que vamos, 107. Nas colunas, primeira e terceira coluna, tá? Agora, primeira e terceira coluna, tá feito aí? Vamos lá, vamos lá, vamos ver se vai cair, primeira ou terceira coluna, hein? O que que vem? Veio o 1, o número 1 tá na primeira coluna, obviamente, então pagou pra gente de primeira aí, mais uma, hein? Tô falando, rapaziada, tá muito fácil, tá muito fácil nos últimos episódios aí, muito fácil. Tomara que eu não tenha zicado aí, né? 109 aí, já bora. Vamos lá, primeira e segunda coluna, né? Agora, nas colunas de novo, só que dessa vez primeira e segunda coluna. Veio o número 10, o número 10 tá na primeira coluna, eu tô falando, rapaziada. Tá, tá muito fácil, tá muito fácil. Tá lá, pagou pra gente, já vou atualizar aqui, 3 a zerinho. E foi pra 111, 111, rapaziada, é isso? 111, né? Já bora solicitar aqui a próxima. Primeira e segunda coluna de novo, tá? Só vou clicar aqui em repetir e já era. Será que vai ser mais uma de primeira, véi? Vamos ver, caiu o 5, que está na segunda coluna, é mais uma de primeira. Ó, já estamos indo pra última, hein? Será que vai ser mais uma de primeira? Vamos fechar mais um vídeo aí, mais um dia, 100% tudo de primeira? Já vou solicitar aqui e vamos que vamos, hein? Só falta mais uma pra bater a meta, ó. 113. Vamos ver se vai ser mais uma de primeira, tomara que eu não tenha zicado. Se for, tá muito fácil. Tá. Vamos lá, rapaziada. Primeiro e segundo bloco agora, tá? Primeiro e segundo bloco. Tá feita a entrada, o número abaixo de 24. É a vitória nossa e é a meta batida. Vamos ver. Só volta essa, hein? Bora, manda pra gente aí. E veio o 25. O 25 tá no terceiro bloco, né? Então, não pagou pra gente aí de primeira. Acabei zicando. Mas, vamos fazer o G1 aí, né? Pra gente já buscar aí nossa meta. G1 tá tranquilo ainda. Veio o 9. E tá lá, o 9 tá no primeiro bloco, né? Então, pagou pra gente aí de G1. E a meta batida aí, tá, rapaziada? Tranquilão. Sem G2, sem estresse, sem preocupação, tá? Mais um dia é feito aí. E tá lá, vou ficando por aqui. Espero você aí no próximo vídeo aí. No próximo dia, tá? Tamo junto. É nóis. Falou.